Boa noite. A partir do próximo dia 30, brasileiros e estrangeiros que quiserem entrar no Brasil deverão apresentar resultado negativo para a Covid-19 antes de embarcar. Em plena autoestação, o assunto interessa a muita gente e é por isso que nós vamos ao vivo direto ao aeroporto Pinto Martins com o Carlos Henrique Costa, né Carlos? Boa noite pra você. Oi Bianca, boa noite pra você e pra todos que nos acompanham. E esse teste tem que ser obrigatoriamente o PCR, né, que é um dos testes mais certos, mais precisos de acordo com a Organização Mundial da Saúde para a detecção da Covid-19. Essa é uma medida do governo federal que já foi publicada no Diário Oficial da União e que prevê que a partir do dia 30, brasileiros, estrangeiros e passageiros que estejam no exterior e venham para o Brasil apresentem esse exame negativo, esse documento à companhia aérea antes de chegar ao país, obviamente, essa é uma medida para evitar, né, uma nova onda, uma nova disseminação da Covid-19 aqui no país. Caso essas medidas não sejam cumpridas por esse passageiro, por esse brasileiro ou por esse estrangeiro, ele está passível de medidas penais e cíveis, podendo até ser deportado se ele for estrangeiro. Bianca, volto com você por enquanto. Mais uma forma de nos proteger, né, Carlos? Obrigada, já já a gente volta então com você ao vivo com outro assunto.